Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde eu resolvi hoje trazer esse programinha aqui, que vocês vão poder utilizar gratuitamente, mas infelizmente eu já vou deixando logo claro aqui no início do vídeo, beleza galera? Aqui é só para quem tem SSDs da Kingston. Beleza? Aí vocês vão poder baixar essa versão do Acronis True Image e vão poder utilizar algumas das melhores funções que o programa tem aqui, como backup, clonar discos, criar mídia de recuperação, enfim. Eu vou estar mostrando aqui algumas, né? Inclusive, ele está em funcionamento aqui, ele está realizando um backup, né? Deixa eu abrir a interface dele aqui. Ele está realizando um backup nesse exato momento de todo esse meu Windows aqui, né? E aí ele estava realizando esse backup em seguindo plano, beleza? Aí eu vou abrir a interface do programa e está mostrando para vocês aí como é que vocês podem fazer para baixar o programa, para instalar, beleza? Deixa ele carregar a interface aí, direitinho, né? E aí enquanto ele carrega a interface, beleza? Ele carregou aqui. Logo quando vocês abrirem pela primeira vez, ele vai cair nessa telinha aqui, nessa interface aqui, beleza? Mas vamos primeiro ver como é que vocês vão baixar pelo Kingston SSD Manager, beleza? Está aqui, ó. Esse outro programinha aqui, né? Esse outro carinha aqui, que é muito útil também. Então, a gente já estava aqui, ó. Já está na abrinha aqui que tem todas as informações dos nossos SSDs, né? Principalmente se for SATA, se for SSD em VM-E, M2, enfim, se for algum, todos os SSDs aparecerão aqui, se for da Kingston, claro, né? Óbvio. Não me diga! Então, assim, galera, tem a saúde, né? Que vocês podem estar vendo aqui. O meu está em 96%, né? A temperatura aqui está em 31 graus, perfeito, né? Tudo verdinho aqui. Isso indica que está tudo tranquilo, né? Security. Isso aqui serve para apagar todos os dados do SSD. Se vocês forem se desfazer aí do SSD, forem vender, né? E não quiserem, usem esse recurso aqui, né? Que aí vocês vão... É claro que ele não está ativo agora, porque eu teria que usar com o sistema instalado em outro dispositivo, que não fosse o próprio SSD, para poder fazer esse security, essa... Apagar de forma segura aqui, vamos dizer assim, né? Então, aqui, assim, tem os eventos e tem essa última abinha aqui, que é onde a gente vai conseguir, vocês vão conseguir ter acesso ao download, à página de download, né? Clicando aqui, ó, download for Windows, vocês vão para essa paginazinha aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, já está aberto aqui. Inclusive, eu vou estar deixando o link aí para vocês na descrição, beleza? E vou estar deixando o link também do Kingston SSD Manager, beleza? Porque aí vocês já vão ter acesso aí a um programinha, né? Ele mostra o firmware, né? Se tiver alguma atualização de firmware, ele já mostra aqui no começo, né? Na primeira interface, ele já mostra. Ele mostra a saúde. Vocês estão vendo aqui que ele mostra muitas informações relevantes do nosso SSD, beleza? E, de quebra, a gente ainda ganha uma versão gratuita do Acronis True Image, que é um programa fantástico para a gente criar backups, imagens de backups, para restaurar backups, e, enfim, né? Está fazendo esses, para clonar discos, né? Clonar um SSD, né? Um SSD para o outro, então, clonar um sistema do HD para o SSD, né? Digamos que vocês tenham comprado um SSD novo, e aí ele vai reconhecer e vai dar tudo certo, beleza? Vocês vão baixar o Kingston SSD Manager, vão baixar o Acronis True Image for Kingston, e, beleza, é só carregar a interface. Deixa eu fechar aqui o SSD Manager, e vamos aqui para a interface. Aqui vocês têm sobre, né? Algumas informações aqui sobre o Acronis True Image for Kingston, né? Bem relevantes, beleza? Se vocês clicarem aqui em voltar, tem a ajuda, que vai para essa página aqui, que é muito bacana. Os desenvolvedores capricharam aqui. O pessoal da Acronis, em parceria com a Kingston, realizaram um excelente trabalho aqui de suporte, né? Porque está tudo em português. E vocês têm diversos, ó, como fazer backups, por exemplo, aqui, ó, conceitos básicos. Aí vocês podem vir lendo isso aqui, nossa, isso aqui dá, né, ó, dá para fazer, né? É muito, tem muito conteúdo bem bacana aqui, beleza? Backup completo. E aí vocês vão ver aqui, ó, né? Tem muita coisa muito bacana aqui, beleza? Então, e aqui dá para fazer, ó, gerar relatório do sistema, né, ó. Ao entrar em contato com a equipe de suporte da Acronis, eles podem lhe pedir que gere esse relatório para ajudá-lo a resolver o problema, beleza? Então, isso aqui é muito importante que vocês façam, que gere esse relatório para que eles possam, né, qualquer problema que dê no sistema de vocês, eles possam, né, com suporte, ajudar e poder estar ajudando vocês aí a solucionar esse problema, beleza? Então, vamos lá. Aqui, como vocês puderam ver, ele já está fazendo um backup aqui. E aqui está a origem, beleza? E aqui está o destino, que é uma pasta que eu criei lá no HD de 4TB, beleza? Que está aqui, ó, deixa eu ver se ele mostra o nome da pasta inteiro. Tem aqui, ó, backup, Windows 11, eu renomeei mais ou menos com o mesmo nome do backup aqui, beleza? Então, está aí, né? Está fazendo o backup, agora você já pode fechar o Acronis, o True Image, for Kingston, que o backup continuará em segundo plano. Olha só que bacana, né? E, inclusive, galera, é o seguinte, ó, está aqui, ó, duas horas, mais ou menos duas horas e oito minutos restantes. Inclusive, na hora que vocês forem realizar o backup, antes de vocês começarem, ele dá a opção de vocês agendarem. Por exemplo, agendar o backup para daqui a uma hora ele começar automaticamente, daqui a duas horas, três horas. Se eu não me engano, tem cinco opções. Uma, duas, três, quatro e cinco horas, né? Então, assim, vocês podem continuar trabalhando e estudando normalmente no PC ou notebook e ele vai fazer o backup só daqui a uma hora ou duas horas, né? De acordo com o que vocês agendaram aqui. Vai aparecer o botãozinho verde e uma setinha do lado e vocês vão poder fazer essa configuração aí, beleza? Aqui em proteção, ele oferece uma proteção aqui contra ransomware. Eu achei isso aqui muito bacana, né? É um programa gratuito, ele, ó, ataques contra ransomware, criptomineração ilícita, né? Então, isso aqui eu achei bacana, né? E está ativo, né? Se vocês vierem aqui em sobre, tem em conta, né? Como eu ativei, né? Eu instalei agora há pouco, né? Então, aqui a minha licença está válida por um ano. A sua licença está ativa até 2025, né? Prolongar, então fazer o upgrade, né? E aqui em ferramentas, a gente pode ver que clonar disco, eles já deixam essa funcionalidade que é, eu acho que é uma das funcionalidades fundamentais que a gente precisa muito clonar o sistema, clonar um HD para o outro, um SSD para o outro. Isso facilita bastante a vida de quem trabalha, né, aí diariamente com sistemas operacionais, né? De diversos, seja o Windows, o Linux, o Max, enfim, mas isso aqui facilita demais. Criar uma mídia, né, de recuperação, isso aqui também facilita muito, né? E temos algumas outras aqui que estão bloqueadas, né? A gente vai ter que comprar realmente a licença, por exemplo, essa daqui, ó, Acronis Secure Zone. Isso aqui deve ser mais ou menos que nem aí o BitLocker do Windows, sendo que com uma criptografia aí meio diferenciada, um pouco mais avançada, enfim, né? E aí temos aqui o Acronis Drive Cleanser, né? Que isso aqui é nada mais, nada menos do que serve para apagar completamente um Drive, né? Ó, selecione unidades e partições com dados a serem apagados, beleza? Isso é só, e ele vai apagar mesmo, ele apaga tudo, tá? Tenham muito cuidado com essa opção aqui, beleza? Então, é isso, tem as configurações, né? O português, selecionar o idioma, programa da experiência do cliente, e aqui, né, ó, transferência de backup, de configurações de backup, né? Importar configurações do arquivo, salvar as configurações do arquivo, né? Então, assim, se eu quiser salvar essas configurações desse backup aqui, que eu estou fazendo, eu posso salvar nessa, nas configurações aqui. E depois, né, no próximo backup, eu posso só importar as configurações, enfim, é isso, né? Bom, galera, é isso, né? Isso é o que o Acronis True Image for Kingston nos oferece. Eu espero que vocês que tenham o SSD Kingston, né, que tenham SSDs da Kingston, aproveitem bem, porque é uma ferramenta aí que é paga, e eles disponibilizam de graça para a gente, né? Eu posso até fechar aqui, que ele vai ficar em segundo plano, fazendo ali o meu backup, beleza? E aí, ele está fazendo o backup desse SSD aqui, de 480 GB, para uma pastinha aqui, para esse HD de 4 TB, beleza? Então, por isso que demora, né, mesmo que seja de um SSD para um HD, demora, porque ele vai copiar todo o sistema, né? E dependendo, se não tiver nenhum tipo de compactação, né, porque é muita coisa para ser copiada, né? Mas, enfim, foi isso, tá? Galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É o Acronis True Image, totalmente gratuito aí para vocês usarem para realizar backups, né, criar mídias de recuperação, e, enfim, é isso aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, fiquem todos com Deus, grande forte abraço, até a próxima, valeu e falou!